Você sabia que o boxe de banheiro precisa de manutenção a cada 12 meses? Eu vou conversar com Vera Andrade, coordenadora técnica da Abravidro e ela vai explicar pra gente um pouquinho sobre isso. Vera, por que a manutenção é importante? A manutenção do boxe é importante porque o boxe não é composto apenas de vidro, é um sistema. Tem os vidros, os acessórios e os perfis. E os acessórios como roldana, os batedores superior, inferior, puxador, a guia, os amortecedores no fechamento da porta, eles se desgastam ao longo da utilização e precisam ser trocados pra manter o boxe funcionando e seguro ao longo do tempo. E o boxe de vidro tem validade? O sistema precisa ser trocado depois de um período? Não, desde que ele passe por manutenção preventiva a cada 12 meses, o sistema vai permanecer seguro. É indeterminada a validade, não tem um período determinado. E o que o consumidor deve ficar atento pra saber se ele precisa de manutenção no boxe dele? Ah, perfeito. Ele deve observar ao longo da utilização alguns sinais. Por exemplo, a borda do vidro não pode apresentar nenhuma lasca. A porta, ela não pode apresentar nenhum esforço excessivo e também não pode estar abrindo ou fechando sozinha. Quando abre a porta, o puxador dela não pode encostar no vidro fixo. Essa porta também aberta, ela não pode, o vidro da porta não pode encostar na parede. Ela tem que estar amortecida ali e parada pelos batedores. No fechamento, tem borrachas que protegem o vidro pra ele não encostar no perfil. Essas borrachas têm que estar no lugar. O vidro também não pode encostar no chão. Não pode ter nenhum atrito com material mais rígido. Essa guia que segura a porta aqui, ela não pode estar nem muito ressecada, nem muito flexível também. Isso tudo são sinais de que o sistema precisa passar por manutenção, mesmo estando fora do período, não tendo vencido os 12 meses. Essas dicas e outras, o consumidor encontra no site do programa de olho no boxe que a Bravido desenvolveu. Lá também ele pode baixar o manual de utilização, conservação e limpeza do boxe. Então tem essas dicas e muitas outras para o consumidor avaliar o sistema e para ele permanecer seguro por tempo indeterminado. E quem deve fazer esse trabalho de manutenção? Apenas o profissional qualificado. O consumidor não pode arriscar a fazer essa manutenção sozinha, porque o vidro é um material resistente, mas ele precisa de cuidados para não se quebrar. Então só o profissional qualificado vai manusear o vidro com segurança e só ele pode realizar essa manutenção. E no site do de olho no boxe tem uma área para a gente localizar um profissional? Sim! No mesmo site que ele baixa os materiais, ele tem uma aba que chama Encontre um Vidraceiro, que o consumidor coloca lá na sua região e vai aparecer uma relação de vidraceirias mais próximas na casa dele ou de onde estiver instalado o boxe. Entre no site do de olho no boxe, é www.deolhonoboxe.com.br Lá você encontra diversos materiais, um conteúdo incrível para você cuidar do seu boxe e ele ter uma longa vida. Música 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 Música